Novamente lhe encontro perdida Na volúpia de seu desatino E procure entender sua vida A razão do seu negro destino Você vive num mundo moderno Onde a transa maior é curtir E no embalo desse negro inferno Qualquer um pode lhe possuir É assim que você extravasa Seu instinto de mulher vadia Depois volta cansada pra casa No final de outra noite de orgia Eu quisera cortar seu barato Lhe propondo outra vida melhor Mas pensei pra você sou um chato Que não saque esta onda de amor Me desculpe se sou um quadrado Que não sabe sequer lhe amar É melhor eu deixá-la de lado Pois não vou conseguir lhe mudar Toda noite você faz a festa No telinho da sopra total Repartindo amor que não presta Numa louca ciranda infernal Não sei não me desculpe se sou um quadrado Não sei o quadrado Não sei o quadrado Teu midi Como que não se sou um quadrado Nós aceitamos Asso lhe diria